Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her But she's looking at you Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí A danada Na hora de tomar limonada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Na hora de tomar limonada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 E nós se vê por aí Tchau, tchau.